Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Artigo 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Artigo 21. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou, por intermédio, de representantes livremente escolhidos. Artigo 22. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público de seu país. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufragio universal, por voto secreto ou por processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Artigo 22. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, à condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Artigo 23. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. Artigo 24. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Artigo 24. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a, neles, ingressar para proteção de seus interesses. Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Artigo 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família, saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Artigo 25. E direito a segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viúves, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Artigo 26. Todo ser humano tem direito a instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Artigo 27. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica literária ou artística da qual seja autor. Artigo 28. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e as liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Artigo 29. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Artigo 30. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer quaisquer atividades ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Muito legal! Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, lemos em três vídeos todos os 30 artigos. Três vídeos aqui no canal, numa playlist especial dedicada a essa declaração, cuja sigla é DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Ok? No próximo vídeo, leremos o preâmbulo. Também importante reconhecer a redação aqui instituída. Gostou do vídeo? Deixe um like, curta, comente, compartilhe. Nas telas finais deste vídeo, deixarei ali o vídeo 1 e o vídeo 2, para que você possa acompanhar a leitura de toda a íntegra desta declaração. Obrigado por sua audiência, paciência e interação.